Eu vou buscar você Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei A sua foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi, comei Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei A sua foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi, comei Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Eu tô solteiro Eu tô solteiro Tenho dinheiro Quero gastar Tenho um carrão Até avião Sem um amor não dá Estou no caminho Andando sozinho Procurando uma luz pra me iluminar Se você tá carente Sem nenhum pretendente Levante a mão e venha pra cá Se você tá carente Sem nenhum pretendente Levante a mão e venha pra cá Levante a mão e venha pra cá Estou perdido sem ninguém A procura de um amor Se existe esse alguém Me tira do peito Essa grande dor Estou perdido sem ninguém A procura de um amor Se existe esse alguém Me tira do peito Essa grande dor Essa grande dor Estou no caminho Estou no caminho Andando sozinho Procurando uma luz Pra me iluminar Se você tá carente Sem nenhum pretendente Levante a mão e venha pra cá Levante a mão e venha pra cá Se você tá carente Sem nenhum pretendente Levante a mão e venha pra cá Estou perdido sem ninguém A procura de um amor Se existe esse alguém Me tira do peito Essa grande dor Estou perdido sem ninguém A procura de um amor Se existe esse alguém Me tira do peito Essa grande dor Eu não posso viver assim Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém Que não gosta de mim Que mando mensagens No seu celular No seu celular Você visualiza Mas não quer retornar É desfeito É descaso É humilhação Não sei mais o que eu faço Pra ganhar o seu coração Eu não posso viver assim Eu não posso viver assim Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém Que não gosta de mim É fim de semana É tempo de amar No chão ou na praia Ou em qualquer lugar E fiz um convite Pra nós dois passear Você visualizou E me bloqueou Do seu celular Eu não posso viver assim Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém Que não gosta de mim Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar É fim de semana Hoje eu vou pra balada Vou curtir o melhor No meio da mulherada Hoje é só bebedeira Churrasco e curtição Vou ser feliz outra vez Ao som de um paredão Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar É fim de semana Hoje eu vou pra balada Vou curtir o melhor Vou curtir o melhor No meio da mulherada Hoje eu só bebedeira Churrasco e curtir o melhor Vou ser feliz outra vez Ao som de um paredão Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou encher a cara Hoje a noite eu só quero ficar Eu te amei Eu te beijei Por te querer Tudo que eu fiz Eu peço bis E quero tudo com você Quando eu te vejo Sinto um desejo Pelo mel da sua boca É a força da paixão Que dominou meu coração Com essa paixão louca É a força da paixão Que dominou meu coração Pelo mel da sua boca Isso é amor Eu sei E quero outra vez Preciso te amar A força da paixão Pegou meu coração E só você Pode me salvar Isso é amor Eu sei E quero outra vez Preciso te amar A força da paixão A força da paixão Pegou meu coração E só você Pode me salvar Quando eu te vejo Quando eu te vejo Sinto um desejo Pelo mel da sua boca Pelo mel da sua boca É a força da paixão Que dominou meu coração Com essa paixão louca É a força da paixão Que dominou meu coração Pelo mel da sua boca Pelo mel da sua boca Pelo mel da sua boca Isso é amor Eu sei E quero outra vez Preciso te amar A força da paixão A força da paixão Pegou meu coração E só você Pode me salvar Pode me salvar Pode me salvar Isso é amor Eu sei E quero outra vez Preciso te amar A força da paixão A força da paixão Pegou meu coração E só você Pode me salvar Não era pra você Brincar com os meus sentimentos Não era pra você Fazer o que você fez Você brincou demais Você me machucou por dentro Não quero mais sentir na pele Tudo outra vez Você brincava de amor Enquanto eu te amava Não esperava que você fosse agir assim Enquanto eu te amava Você me enganava Agora estou indo embora É melhor pra mim Amor eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Se quiser ligar Mas quero que saiba É só com um amigo Amor eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só com um amigo Você brincava de amor Enquanto eu te amava Não esperava que você fosse agir assim Enquanto eu te amava Enquanto eu te amava Você me enganava Agora estou indo embora É melhor pra mim Amor eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só com um amigo Amor eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só com um amigo Não era pra você brincar Com os meus sentimentos Como eu te amo Meu amor Eu quero você só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim Como eu te amo Meu amor Eu quero você só pra mim Você é luz Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim No dia que eu não te vejo Tudo fica sem sentido O meu mundo com você Tudo fica mais florido Amor lindo Amor lindo Entre nós dois Vem tão forte Pra ficar Eu só vivo Pra você Eu não vivo Sem te amar Como eu te amo Meu amor Eu quero você Só pra mim Você é luz Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim Como eu te amo Meu amor Eu quero você Só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim No dia que eu não te vejo Tudo fica sem sentido O meu mundo com você Tudo fica mais florido Amor lindo Entre nós dois Vem tão forte E pra ficar Eu só vivo Pra você Eu não vivo Sem te amar Como eu te amo Meu amor Eu quero você Só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim Como eu te amo Meu amor Eu quero você Só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim Eu procuro por você Em todo lugar que eu vou Em todo lugar que eu vou Não consigo esquecer Não consigo esquecer O seu grande amor O seu grande amor Você é luz No meu caminho Está presente Em meu querer Vem que eu te amo Te espero Te quero Eu amo você Eu amo você Vem que eu te amo Vem que eu te amo Te espero Te quero Eu amo você Amor tão grande assim Não pode acabar Eu sempre vou te amar Não posso te esquecer Não posso te esquecer Amor que vem e vai Fica pra sempre Enfim Você ficou em mim Só quero amar você Eu procuro por você Em todo lugar que eu vou Não consigo esquecer Não consigo esquecer Não consigo esquecer O seu grande amor Você é luz No meu caminho Está presente Em meu querer Vem que eu te amo Te espero Te quero Eu amo você Vem que eu te amo Te espero Te quero Eu amo Eu amo você Amor tão grande assim Não pode acabar Eu sempre vou te amar Não posso te esquecer Amor que vem e vai Fica pra sempre Enfim Você ficou em mim Só quero amar você Amor tão grande assim Não pode acabar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Não posso te esquecer Amor que vem e vai Fica pra sempre Enfim Você ficou em mim Só quero amar você Ontem à noite saí pra dançar forró Fui tomar uma e dá uma namorada Cheguei no bar Cheguei no bar O salão tava animado Pulei pra dentro no meio da mulherada Uma morena me chamou pra nós dançar Gostou de mim e acabou dando namoro Passa uma noite agarradinho se beijando Dancei com ele e acabei furando o couro Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da botinha Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da botinha Essa garota é agitada no forró Tem que ser macho pra bater coxa com ela Ela rebola deixa o cabra perdido No meio do baile no forró rasta a chinela Eu não sabia que ela era forrozeira Mas pra dançar já vi que ela é só o ovo O camarada tem que ser duro na queda Pois ela dança e dança até furar o couro Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da botinha Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro Furando o couro do solado da botinha Eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro, furando o couro do seu lado da botinha Eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina Dancei demais e acabei furando o couro, furando o couro do seu lado da botinha Toda vez que eu passo por você Você finge não me ver E se me ver, não quer me olhar Não sei porquê, você não quer saber de mim Mas eu te amo mesmo assim Um dia eu vou te conquistar Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Que eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Que eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Toda vez que eu passo por você Você finge não me ver E se me ver, não quer me olhar Não sei porquê Você não quer saber de mim Mas eu te amo mesmo assim Um dia eu vou te conquistar Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você precisa entender Que eu sou louco por você Meu amor, eu te amo Isso é pra falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Isso é pra falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Eu estava tão sozinho Você apareceu Me trazendo alegria Com esse sorriso seu Não consigo mais ficar Tão longe de você Volta, vem ficar comigo Sem seu amor Não sei o que fazer Se é pra falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Se é pra falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Eu estava tão sozinho Você apareceu Me trazendo alegria Com esse sorriso Com esse sorriso seu Só quero com você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Só quero falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Com os triângulos da bomba e a sanfona Foi ele a majestade do baião Filho de Janduai e de Santana E quem tanto ele deu inspiração Com um chapéu de couro e jupão Demonstrou a origem de um caboclo Já chocou com o paraíba masculino Já chocou com o chote das meninas E dançou numa sala de rebô E o rançou com oрок Reu, 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 Gonzagão Passar o carão Chorou E acho do navio secou Quando Deus te chamou pro céu Mez tua saudade só Amagando que nem xiló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Ei, 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 Gonzagão, passar o carão chorou Viajo do navio secou, quando Deus te chamou pro céu Estou a saudade só, amagando que nem xiló Majestade do forró, foi bonito o teu papel Foi tão bravo o Luiz, foi um herói Que nasceu com o dom da poesia Na sanfona embalaste a tua voz Em tuos versos criaste melodia Mas a morte é ingrata e te venceu E hoje a saudade nos arrasa Sua sanfona branca inudeceu De tão triste o açougue preto morreu Do sertão asa branca bateu asas Ei, 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 Gonzagão, passar o carão chorou Viajo do navio secou, quando Deus te chamou pro céu Estou a saudade só, amagando que nem xiló Majestade do forró, foi bonito o teu papel Ei, 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 Gonzagão, passar o carão chorou Viajo do navio secou, quando Deus te chamou pro céu Estou a saudade só, amagando que nem xiló Majestade do forró, foi bonito o teu papel Música Fazemos história no mundo da vida Em nossa memória para a despedida Viver e crescer e seguir em frente Lutar e vencer com a força da mente Chegará o dia do silêncio total Não há mais saída, é fato real Tudo acaba, nunca mais somos nós Vai-se o homem e fica a voz Tudo acaba, nunca mais somos nós Vai-se o homem e fica a voz E fica a voz Fazemos história no mundo da vida Em nossa memória para a despedida Viver e crescer e seguir em frente Lutar e vencer com a força da mente Chegará o dia do silêncio total Não há mais saída, não há mais saída Não há mais saída, é fato real Tudo acaba, nunca mais somos nós Vai-se o homem e fica a voz Tudo acaba, nunca mais somos nós Vai-se o homem e fica a voz E fica a voz Lutar e vencer com a força da mente Lutar e vencer com a força da mente